Olá meus amigos! Nove e dez! Tempo esgotado pessoal! Agora nós vamos dizer para vocês como é que funciona fazer esse bico de fato! Então agora vocês só vão precisar de uma folha, pode ser com linhas assim, folha de caderno mesmo Ou folha sem pauta ou de qualquer cor, não tem problema Também vai precisar de uma caneta e também de uma tesoura Tá bom pessoal? Então anotem aí, folha, caneta e tesoura Tá bom pessoal? Então vamos começar, que eu acho que já deu tempo para vocês anotarem o que vai precisar Então vocês só vão precisar da folha, vocês vão pegar a folha e agora nós vamos cortar, tá bom? Pronto gente, a gente já cortou com a... Ai a minha ficou um pouco... Gente, agora nós vamos dobrar essa parte assim Isso, nós vamos dobrar, tá aqui assim gente Aí vocês vão dobrar, esperando para ficar assim Aí não tem essa partezinha, a gente faz assim Pronto! Agora nós vamos cortar... Agora peraí Débora, deixa eu só acompanhar aqui Depois que ficou assim, vocês tem que cortar gente, então agora nós vamos cortar Então gente, a gente já cortou e ficou assim, ó, parecendo uma boquinha Então quando vocês abrirem, vai ficar um quadrado Assim, assim, tá bom gente? Gente, vocês estão percebendo que aqui na minha tem um olhinho, ó, aqui Então isso é provavelmente muito bom Sim, porque vai ajudar a demarcar Depois no final a gente vai explicar, né, como vai ficar Gente, agora que a gente já tem essa demarcação Nós vamos dobrar pelo lado contrário Por um lado contrário, assim A gente não deixa dobrar até cá Vamos dobrar para o outro lado Como uma fatia de pizza É, vamos lá, vira uma pizza Ih, eu não tenho magia gente Mas eu queria que eu tivesse para transformar isso numa pizza Me deu até água na boca Gente, é, porque a pizza é muito gostosa, né gente? Agora vamos parar de blá 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 E vamos fazer, né? É, depois... Agora nós pegamos essa pontinha aqui, ó É, ó, vocês percebam gente Que ficou aqui tipo um X aqui, ó Ó, deixa eu dar... Colocar aqui por perto Viu? Ficou um X Agora nós vamos fazer assim Gente, nós temos que colocar bem assim na marquinha É, ó Essa ponta aqui, aí leva para a marquinha Nós vamos demonstrar aqui Ó, gente, pronto, assim Deixa eu mostrar aqui meu Agora nós vamos fazer nas outras do mesmo jeito É, façam nas outras pontas do mesmo jeito Como uma casinha Isso Aí depois nas pontas de baixo também, tá gente? E agora ficou com uma cartinha Que lindo Agora vocês só tem que drobar essa partezinha de cima Também, né gente? Ó gente, então nós vamos fazer assim Pss, 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 pss Essa parte aqui, drobar Pronto gente, ficou assim, ó Fechada a carta Do outro lado, pss, 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 p Tô quase terminando aqui. Agora nós vamos fazer do outro lado. Fica igual uma mini cartinha. Começar. Gente, eu ainda tô fazendo aqui a minha aqui. O espaço ficou meio que ruim. Ainda tô terminando. Então, gente, olha aqui. Eu já consegui fazer o meu. Vai ficar desta maneira aqui. Na frente. E assim atrás. Então, gente, nós vamos fazer assim. Isso, vocês vão ter que drobar. Vai estar assim. Vocês vão drobar ao meio. Assim. Tchum, tchum. Assim. Agora, gente, a parte mais difícil. Não tão difícil como a gente já fez. Mas vocês têm que prestar bem atenção. Pra não ficar boiando. Gente, nós só vamos usar caneta. Pra fazer uma coisa. É. Mas depois. É, depois. Gente, eu saio aqui. É por causa que eu tive que pegar aqui um... O meu bichinho que caiu no chão. O molde tinha caído no chão. Agora, vamos fazer? Vamos. Nós pegamos esse dedo aqui, ó. Dedo fura bolo. E pegamos o catapiolho. Ó. E colocamos aqui dentro o dedo, viu? Como se ele fosse usar o chapéu. E fazemos isso com outros dedos também. Pra encaixar aqui. Ó. Vai encaixando. Encaixa só pra desamassar, gente. Faça essa mesma coisa do outro lado. E agora é só você encaixar seus dedos. E tcharam! Está feito o nosso bico de pato 4. Meu nome ficou bonito. Ah, mas o importante foi o que você fez. É só desamassar um pouco. Então, gente. Aqui. Olá, prima Débora. Olá, prima Andréia. Como é que você está? Muito bem. Tudo bem com você também? Tudo ótimo. Gente. Então, agora chegou aquela parte da caneta que a gente... Nós vamos ter que desmontar tudo de novo. É. Não tudo assim. Só que essa parte aqui que a gente fez, vamos ter que vir pra cá. Mas não se preocupem, gente. Vai dar pra colocar de novo. Gente, minha caneta... Gente, a Débora fez essa careta porque ela ia caindo aqui. Ia ser um tombo histórico. Tá vendo? Ela já ia caindo de novo. Nossa. Que dizer... Gente, ela é muito desastrada. O que é que você disse? Nada, não. Imagina. Eu disse que você é a melhor prima do mundo. Gente, ela realmente é a melhor prima do mundo. Verdade. Então, primeiro nós vamos fazer um coração. É, ou um número, gente. Porque é assim. Nós vamos fazer nessas partes aqui, ó. Nessas partes aqui. Nós vamos fazer ou figuras, ou números, ou letras. Fica ao gosto do freguês. Tá, gente? Gente, então vocês podem escolher ou figuras, números, letras, ou o que vocês preferirem. Gente, eu vou fazer o meu de números. Eu fiz o meu de figuras, né? Agora eu vou fazer uma princesinha. Não era melhor fazer uma coroa que cabe? Verdade. O meu está... Como ele está bem mais simples. Olha, gente. Olha. Ó. Aqui vai ficar ao contrário, ó. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É porque aqui fica ao contrário. Mas olha só como ficou. Bom, gente. Agora que nós já fizemos essa parte aqui. Nós agora, com muito cuidado, iremos abrir isso aqui, ó. Dessa maneira aqui. Então, gente. Nessas partes aqui, nós iremos dividir no meio. Tipo, nesse quatro aqui. Desse lado escreva uma coisa, porque é o que vai estar escrito no número quatro. E desse outro, outra coisa. Vamos escrever, escolher, quatro qualidades e quatro defeitos. Então, vai ficar quatro qualidades em quatro números. E quatro defeitos em quatro números também. Gente, eu já fiz a minha. Posso falar? Calma aí, que a gente ainda vai brincar. Pra mostrar como é, né, gente? Então, eu vou começar a escrever o meu, né? Então, gente, olha. Terminei de escrever. Coloquei várias qualidades e defeitos. Então, acho que a Débora... Você já escreveu, Débora? Então, agora nós vamos brincar, né? Mas antes, temos que refazer, tá, gente? Então, aqui vocês vão grabando novamente. Tá bom? Então, isso aqui, gente, esse brinquedo ia caindo. Gente, esse brinquedo aqui, eu não sabia fazer. Sabe quem foi que me ensinou? A Débora que me ensinou a fazê-lo. Então, agora... Gente, eu vou ensinar a verdadeira história. Eu aprendi com minha amiga lá da igreja. Só vendo mesmo. É, e já eu aprendi a Débora... Eu aprendi a Débora... Assim, eu olhando a Débora fazer e ela me explicando. Foi tipo, um dia. Já ensinei a Débora a andar de bicicleta e também a nadar, gente. É, tô até que boa nadando. Mais ou menos. Não vou mentir. Ela tá mais ou menos. É, tô 9,9. Gente, já ia caindo. Nossa, Débora, você está muito destrambelhada hoje. Olha, gente. Remontei novamente. Agora, eu vou começar. Você não montou do lado errado? Não. Não tinha que botar aqui dentro, não, doida. Não, eu coloquei certo. Ah, tá. É porque eu tinha visto errado, gente. Então, vamos agora fazer pelo meu. Posso começar primeiro? Ah, deixa eu fazer pelo meu. Rapidinho. Vamos tirar a pedra, papel e tesoura? Vai. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Primeira, André. É. Mas eu escolho o primeiro, é? Eu que escolho. Ah, eu queria que você tivesse sido o primeiro. Vai. Eu quero esse. Que número você escolhe? Três. Três. T, R, E, S. Aqui o três. A Débora é amorosa. Gente, vocês acham que a Débora é amorosa mesmo? Escrevam nos comentários. Então, gente. Lembre-se. Não esqueçam de escrever nos comentários se vocês acham realmente a Débora amorosa. Eu acho que eu vou tirar uma qualidade, né? Então, agora é o que eu vou escolher no Débora. Escolhe. O coração. Será que é coisa boa? Mas eu tenho que escolher o lado, né? Eu quero escolher o que está neste lado. Eu quero escolher o que está neste lado aqui, vixe. Oi. Você é... Comilona! Tá bom, gente. Ela não mentiu, tá? Porque realmente eu sou comilona, tá? Ih! Ela falou das verdades dela. Mas realmente eu sou comilona, gente. Gente, também não vou mentir. Eu também sou muito mais comilona do que ela. É, mas a gente... Nós duas somos... Então, gente. Também escrevam nos comentários se vocês acham que eu sou comilona. E eu também. Eu também sou comilona mesmo, tá, gente? É... Não vou enganar vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de deixar seu like e se inscrever. E também ativar os sininhos das notificações. Pra quando tiver novidade aqui no canal, vocês já saberem. Então, beijos... E abraços! Bye, bye, galerinha! E até o próximo vídeo. Tchau!